Estamos dentro de uma fase onde estamos sendo pressionados a ser alguém antes dos 30 Onde devemos chegar numa roda de amigos e dos gabar dos nossos diplomas Mas o que as pessoas não entendem é que existem pessoas como a gente Que não querem um simples diploma Queremos fazer o que amamos sem depender de um superior estando ali na sua cola Esperando uma brecha pra te dizer as verdades que ele acha que você tem que ouvir Mas na real, você não tem que ouvir nada Isso diz ninguém Você, a tua índole, o teu espírito, sabe o bem pra você Ouça a ti mesmo e a tua felicidade será inabalável Pessoas como eu só querem fazer o dia merda de alguém se tornar momentos inexplicáveis de bom, sabe? Experimente fazer algo bom ou alguém bem Isso vai te dar um sentimento tão maravilhoso E é isso que eu busco propor A felicidade mediante a tantas dores que não compartilhamos Que só a gente sabe que essa dor existe Você vai saber lidar com isso Você já viveu inúmeros baques e ainda está de pé Segue em frente, amigos A vida tem seus altos e baixos E é impossível estar sempre nos altos Qual a graça a vida teria? Reflita E lembre-se que tu não precisa provar nada pra ninguém E é isso que você acha 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 que você Obrigado.